Música Música As vidraças daquele caso que estão estremecendo, o vidro da janela é muito grande e com o grave vibra, os falantes são muito potentes e estão batendo folgados ainda, volume 4. Então testamos aí o Tecco K7D, o artigo do dia de produção, vamos agora testar a gravação. Graves bem encorpados, vimos dessas poderosas caixas da Iowa, ou seja, Sony, né, Iowa é Sony, 80 watts RMS, ok, são caixas pesadinhas, muito bem construídas, um woofer, mid-range e outro aqui, umas telinhas ainda originais, perfeito estado, são caixas muito bem construídas, repito. Receiver R343, um receiver muito bom dos anos 80, o bacana dele que as FM são quartes, as FM dão precisão de sintonia. O Tecco K7D também é muito interessante, esse Tecco K7D, ele tem gravação para metal, Dolby System, normal e crono. O Tecco K7D muito bacaninha. E a picape é uma DS40, somente também da Gradiente. Full Auto, inteiramente automática, cápsula magnética, GC11, agulha GS11, uma boa agulha com umas respostas de frequência bem legal. Vamos testar a sintonia de rádio. Esse receiver, ele entra com tape 1, tape 2, tuner e auxiliar e também entrada fono. Entrada fono, toca discos. DAD é uma entrada auxiliar que você poderia conectar lá atrás no receiver via RSA, CD player, áudio de DVD, áudio de MP3, ok? Aqui no DAD. Thuner é para você chamar a sua sintonia de rádio. Tape 2, você pode conectar um equalizador, um pré-amplificador, um mixer, ok? E o Tape 1, nesse caso eu conectei aqui o nosso Tecco K7D. É um conjunto modulado, ok? Olha aqui. Tá? Aqui o receiver, aqui a picape. Isso aqui se chama conjunto modulado. Módulo por módulo. Receiver, Tecco K7D e picape. Thuner, baixar um pouco o modulado. 12 anos de carreira em seu mais novo jogo. Você poderia ser? Acabou de serem ferrado aqui no Palácio Lótico. O mundo não deu tempo... Brasil... Bélica! Faz parte senti a saudade. E faz parte senti a saudade. O imbado Não precisa mais vida Se acha que eu vou chorar, sofrer Aos Revolução A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL